A Rádio Universidade 800 AM, emissora da Universidade Federal de Santa Maria, completou em 2018 seus 50 anos de história. Em comemoração à data, aconteceu no dia 26 de maio um jantar que reuniu comunicadores e colaboradores para relembrar os momentos marcantes dessa trajetória. Inaugurada em maio de 1968, a rádio acompanhou inúmeras mudanças sociais e tecnológicas. A Rádio Universidade 800 AM consolidou-se ao longo dos seus 50 anos de história como um importante veículo de comunicação pública da cidade de Santa Maria. Já passaram por ela inúmeros profissionais que ao longo destes anos tiveram como principal missão trazer debate de interesse público e dar espaço para outros assuntos que não são tratados normalmente na grande mídia. Então nós somos uma possibilidade de dar voz àqueles que não têm voz nos outros veículos e também de colocar uma série de outros pontos de vista, de outras versões, de outros estilos, muitas vezes musicais, que não têm espaço nas rádios comerciais. A Rádio Universidade é um instrumento de comunicação pública muito importante e que faz diferença certamente na comunicação de Santa Maria. Foram homenageados no evento funcionários, professores e colaboradores que ajudaram a construir a Rádio Universidade. Levando para além da UFSM a cultura, a ciência e a informação, a Rádio atua como escola para várias gerações de comunicadores formados pela Universidade Federal de Santa Maria. E a Rádio Universidade, nesses 50 anos, ela tem mostrado uma vocação mesmo para a Rádio Escola, levando ao ar muitos programas do curso de comunicação social, abrindo pautas que não temos em rádios comerciais. Essa é a principal vocação da nossa emissora e que nesses 50 anos também soube se adaptar às novas tecnologias, soube fazer novas programações. O rádio continuou sendo um veículo importante na vida das pessoas. Motivos não faltaram para comemorar. Além dos 50 anos, a Universidade conta desde dezembro de 2017 com mais um canal de rádio. E agora buscamos um novo canal que está no ar, que é a UFSM, para unir então essas duas forças das emissoras da Universidade, cumprindo o seu papel da divulgação científica, cultural e como rádio escola. A gente já tem a UFSM, que só existe em função de toda a estrutura e da trajetória consolidada da Rádio Universidade 800 AM. Então, para o futuro, cada vez mais integrar essas duas rádios, cada vez mais se dirigir em direção à digitalização, à inserção também da AM na FM, aumentar cada vez mais a nossa qualidade, a diversidade da programação e a força dessas duas rádios no nosso município e também em outros níveis. Após relembrar momentos e pessoas marcantes da história da Rádio Universidade, a animação da festa ficou por conta da banda Old Bikers. Entre brindes e músicas, mais um capítulo para ficar na memória de quem acompanha a frequência 800 AM.